Como vocês sabem, o Banco Inter, de um tempo pra cá, vem mudando algumas formas de trabalhar a sua conta digital. Uma das mudanças que o Inter fez foi quando, lá em dia 1º de setembro de 2022, ou 1 de nove de 2022, o Banco Inter, ele radicalmente alterou todos os processos de sala VIP. Todos os cartões do Inter, todos, só que talvez vocês não saibam, mas começa com um cliente, começa com outro, começa com outro quando de repente ouve um burburinho. E sempre a notícia acontece assim, acontece com uma pessoa, acontece com duas pessoas, com três pessoas, de repente o negócio desanda. O que aconteceu? A primeira coisa que o Edinho, vocês sabem, ele responde mais de mil pessoas no YouTube. Não sei se vocês observam, todos os comentários que estão embaixo do vídeo do YouTube, é o Edinho que responde. Todos os e-mails que chegam de membros pra mim, sou eu que respondo. Todos os membros blacks, sou eu que respondo. Então o que acontece? O Edinho começou a ser bombardeado por membros, mandando mensagem no WhatsApp dele, mandando mostrar pra mim que o Inter havia cancelado os cartões adicionais. E começou dessa forma, pouquíssimas pessoas puderam mostrar isso daí como nós mostramos. E aí o Inter começou a cancelar, a primeira coisa foi o cartão adicional dos clientes que tinham black. Só que eles cancelaram o black através do Inter do gourmet. E os clientes que tiveram através de pontos. Sabe aquelas campanhas que o Inter faz, onde você atinge 20 pontos e ganha lá o cartão black com o adicional? Foi assim que o Inter fez. Foi tirando os cartões adicionais, cancelando. Entrei em contato rapidamente com a imprensa pra poder verificar o que tá acontecendo. E o Inter anunciou que ele estaria cancelando conforme política do cartão. Naquele momento, a gente fez um vídeo, uma live, deu mais de 70 mil views e em apenas um dia, o Inter voltou atrás correndo e parou de cancelar os cartões dos clientes. Pois bem, dia 1 do 9, o Inter lançou uma política que clientes digital, clientes do digital do Inter, não teriam mais cartões adicionais. E o que é cliente digital? Se a conta do banco é digital? Eles reconhecem que clientes do Inter do Gourmet, clientes que participaram de campanhas de pontos, no caso, o Inter Week, o Inter atinge a 20 pontos na semana de pontos e ganha o cartão black. Esses clientes são considerados clientes digitais. Os clientes digitais não têm mais cartão adicional. Vocês podem pedir o Inter do Gourmet, que vocês vão ver aí que vocês não têm direito mais a cartão adicional. Eu tinha 4 adicionais pra solicitar. Quando eu solicitei, eu solicitei um só. Rapidamente o Inter desativou a opção de pedir adicional. Você não consegue pedir mais. Só quem pede adicional hoje no cartão black do Inter, são clientes que investem 250 mil reais, e clientes que fizeram investimento acima de 1 milhão de reais. Esses têm 4 adicionais. 2 pelo aplicativo, 2 pela central. Os clientes do Inter do Gourmet, Inter Week, Inter Pontos, Inter Fatura Quitada, 4 faturas quitadas, Inter que financiou imóvel, Inter que trouxe portabilidade de financiamento pra o Inter, esses são considerados clientes digitais. Esses não têm cartão adicional grátis. Os clientes investidores, 250 mil, 1 milhão ou mais, têm 4 adicionais e limitado acesso ao Lounge Key, na Mastercard Black. Clientes de pontos, clientes digitais, 6 acessos junto à sala VIP do Lounge Key. E pra piorar a situação, o Inter coloca uma obrigação. Se você viajar, você tem 24 horas pra enviar uma passagem aérea, espelho, pra continuar os acessos grátis, junto às salas VIP pelo Inter. Dificultando o cliente de poder viajar. Isso aconteceu tudo a partir do dia 1 do 9. Os clientes anteriormente a 1 do 9, que pediram o cartão adicional e têm o adicional, se manteve. Com exceção daqueles que foram cancelados. Então tudo isso aconteceu com o Inter. E aí o que acontece? Ontem um membro mandou um print pra mim, e eu não tive tempo de correr atrás da veracidade da informação, porque a central do Inter, eu falo aqui pelo WhatsApp, pela imprensa, que o Inter vai lançar em Curitiba uma sala VIP do próprio Banco Inter, como o BRB lançou em Congonhas e Santos Dumont. Mesmo que o Inter lance uma sala VIP, uma sala VIP em Curitiba, isso não dá pra nós falar que o cartão do Inter melhorou alguma coisa, porque pouquíssimas pessoas fazem ponte pra Curitiba. Então assim, Curitiba já tem três salas VIPs. Três salas VIPs. Se o Inter abrir uma sala VIP lá, pra nós, pra mim, eu, Leandro, eu, Leandro, não muda nada. Eu não vou pra Curitiba, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui de São Paulo, eu duvido que alguém faça ponte pra Curitiba. Agora, os curitibanos, os paranaenses que vão pra Curitiba, sim, eles vão usar, se for verdade, eles terão uma sala VIP do Banco Inter lá. E mais três salas VIPs, que são boas. A BreakFest. Então, por exemplo, se for verdade, isso daí, que terá uma sala VIP, serão quatro salas em Curitiba. Sendo que Recife, Pernambuco, mereceria muito mais uma sala VIP do Banco Inter do que Curitiba, que tem três. Qual é a estratégia pra isso? Não sei te responder, porque eu não fui atrás da informação se é verdade. Mas se for verdade, teremos uma sala VIP em Curitiba, do Inter. De novo, se for verdade, teremos uma sala VIP do Inter em Curitiba. No entanto, Recife mereceria muito mais do que Curitiba, porque Curitiba tem três boas. Recife não tem nenhuma. Eu tenho certeza que quem mora em Curitiba, gostaria de ter uma sala VIP lá em Recife. Boa. Então, se for verdade, vamos esperar pra ver se realmente o Inter consolida uma sala VIP. Mas se for verdade, o que acontece? O Inter quer reduzir custos. Porque o custo do lounge aqui, gente, é 32 dólares por acesso. Uma sala VIP própria é o Inter que determina o custo de uma sala VIP. Então, só clientes do Inter entram na sala. Ou clientes do Inter e mais o Dragon Pass. Ou clientes do Inter mais o lounge aqui. O Inter começa a ganhar dinheiro com isso. Então, vamos verificar realmente. Eu vou atrás da informação, mas se for verdade, eu trago pra lá. O Inter confirmou direitinho pra vocês, eu trago nas próximas lives. Bem, e a grande novidade do Inter. Vocês viram que o Open Finds, o antigo Open Bank, portas abertas, os bancos começaram a aderir a isso. E vocês viram que com todo o sistema tecnológico que os bancos digitais têm, eles cometem erros e mais erros e mais erros referente à aprovação de crédito. E agora os bancos digitais começaram a entrar na onda do Open Find, que faz com que você, cliente, você teria a liberdade no caso de conseguir a liberação dos seus dados para o outro banco. E o Inter começou agora a nova fase do Open Find, liberando exatamente o que está acontecendo com outros bancos. No caso, o Bradesco, que foi o pioneiro, onde você consegue fazer uma transferência de PIX diretamente do aplicativo daquele banco que vai receber o dinheiro. Por exemplo, eu quero transferir o dinheiro do Bradesco para o Inter. ou seja, dentro do aplicativo do Inter, eu acesso os dados da conta do Bradesco, faço a transferência logada pelo aplicativo do Inter, sou transferido em questões de segundos para o aplicativo do Bradesco, eu enxergo o saldo, transfiro o saldo para a conta do Inter, dentro do próprio aplicativo do Inter, como o Bradesco fez no lançamento oficial, que foi o primeiro banco a testar essa operação. E como vocês sabem também, o Open Finance ele permite que você libere os dados da sua conta para que outros bancos tenham acesso às suas informações, sendo elas extrato bancário, movimentação, o tipo de cartão de crédito que você tem. Por exemplo, vamos supor que você tenha o cartão do Inter Gold, vamos falar que o Inter deu para você um cartão Gold. Só que você acessa, por exemplo, a página do Itaú, e o Itaú ele vai lá e enxerga que você tem um cartão Platinum do Uniclass, no segmento do Uniclass. O que o Inter tem para enfrentar o Uniclass? Cliente One. O Inter tem o varejo, que é o laranja, aquele cartão Gold, o Platinum do Inter é o cliente One, que enfrenta o Uniclass, e o cliente Black enfrenta, exemplo, o Personalité. Um exemplo, tá? Então, o que acontece? O Inter, ele acessa os dados do Itaú, enxerga que você tem um cartão Platinum e ele te deu um Gold. Ele acompanha a sua movimentação, ele acompanha financiamento, crédito disponível e as operações que você tem de movimentação. Ele pode, nesse momento, te ofertar maior limite no Gold ou te ofertar através do Open Fine um cartão Platinum para enfrentar aquilo que o Itaú está te oferecendo e fazendo com que você venha a trabalhar com a conta do Banco Inter. Recentemente, o Inter aumentou o limite da galera praticamente todo mundo de mil para doze mil, doze mil para cinquenta mil reais. Foram assim, vinte por cento, né? Nós fizemos uma enquete aqui, vinte por cento, teve aí o aumento do limite do Inter em cinquenta mil reais. Doze mil reais, vinte e cinco mil reais foram os três maiores limites que aconteceu. Doze, vinte e cinco, cinquenta. Vinte por cento tiveram aumento de limite segundo a nossa enquete, né? Isso vai ser bom para vocês que são clientes do Inter, nós que somos clientes do Inter? Cara, é... Antigamente, o banco, ele fazia o quê? Ou análise manual, ou análise apenas de score. Ah, o score tá bom, do Serasa, aumenta. Ah, tantos por cento, a margem de não pagar é tanto. Hoje, não é só mais isso. Hoje, o cara olha o seu comportamento de pagamento, as suas ações de mercado, o banco olha de uma forma minuciosa, é um pente fino que eles fazem no nosso cadastro. Hoje, o banco sabe responder para você, só para você ter uma ideia, um membro hoje pediu um aumento para o RAP. Não sei se vocês sabem, o RAP hoje tem um... lançou hoje um consultor para clientes do RAP. Então, se você quiser pedir aumento de limite, você pode falar com o seu gerente do RAP. E segundo esse gerente do RAP, em mais dois meses o Visa Infinity do RAP será lançado. E esse cliente pediu o Visa Infinity, ah, sim, está na fase final e clientes que têm o cartão plástico, o Gold, serão convidados a ter o Visa Infinity do RAP. E aí, ele pediu um aumento. Sabe o que o RAP respondeu para ele? O RAP respondeu o seguinte, analisamos aqui, não será possível aumentar nesse momento o seu limite no cartão de crédito do RAP Card. Porém, segue algumas orientações para a próxima solicitação o senhor ter essas informações condizentes com aquilo que nós temos aqui. Pague em dia a sua fatura. Cuidado com os gastos excessivos no mercado, ou seja, o RAP levantou tudo o que o cliente tem no mercado de crédito. Cuidado com as consultas excessivas, ou seja, pedido de crédito excessivo. Ela mandou três notas para esse cliente, dando uma dica para ele, cuidado com isso, com isso, com isso. Então, sabendo disso, nós sabemos que o Inter também irá fazer isso, ou já está fazendo isso. Porque o OpenFind, nada mais é que buscar as informações desse banco e passar para esse, desse para esse. e tendo as informações plausíveis, o banco fala, olha, esse cara merece ter um cartão Black, esse cara merece ter um cartão Infinity, para ele eu vou dar um Gold, para ele eu vou dar um Elo+, um Graffiti, um Nanquim, um Diners. e aí e aí e aí Tchau, tchau.